Bom dia pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde Eu vim aqui pessoal mais uma vez fazer um enxete de manga, um enxete de manga simples Eles falam aí, é enxete de fenda cheia, né? Então eu vou fazer aqui para vocês um enxete de fenda cheia Eu vou cortar aqui pessoal aproximadamente uns 10 centímetros Eu percebi aqui a grossura que ele está do cavaleiro Vamos fazer uma decepia aqui que aí fica mais fácil Clareia mais para vocês entenderem Aqui ó, eu tenho aqui o cavaleiro, eu tenho aqui o cavalo Eu tenho aqui o enxerto e o porta enxerto Então pessoal, o que eu quero fazer? Eu vou enxertar agora a manga carlotinha E vou estar mostrando para vocês pessoal, não nessa, porque essa eu estou fazendo agora Vou estar mostrando para vocês uma que já está pegadinha já Enxete de manga, para quem gosta de fazer, meu estilete não está muito bom Mas mesmo ele não está muito bom Estilete sempre tem que respeitar ele, porque ele é perigoso Aí, estando assim A gente vai marcar mais ou menos aqui o tanto que eu cortei Vamos fazer uma fenda maior um pouquinho, porque se a gente fazer maior um pouquinho Assim, a chance dele pegar também fica maior Quanto mais afiada tiver sua ferramenta, é bem melhor, tá? Bem esterilizada, afiada Quanto mais afiada ela tiver, melhor é E corre um pouquinho de risco de cortar o dedo, mas Tem que ser com ferramenta afiada Que aí ele corta realmente a casca, porque a casca não pode amassar não Então ela tem que cortar Aqui eu acho que ela já está boa Então pessoal, eu já cortei aqui, fiz a fenda E fiz, né? Peguei o cavaleiro O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos encaixar ele, pessoal Tem que ser casca com casca Aqui, ó, ele encaixou direitinho Vou tomar de lado aqui para vocês verem Olha o jeito que ele encaixou aí, ó Tá vendo? Agora só me resta fazer o que? Passar nele o fitilho Eu estou aqui com a sacolinha Eu vou passar nele de baixo para cima, pessoal Vem apertando É bom que o seu encheio fica bem apertadinho É um fitilho de sacola comum mesmo Aí eu vou dobrando ela aqui Que ela vai ficando bem apertadinha De baixo para cima Vem fazendo de baixo para cima, assim, viram? Com uns 40 dias, mais ou menos 50 dias Ele vai estar bem brotadinho já Passar aqui na topa Para ele não receber água da chuva Ok Aqui está bom Ok Agora, pessoal Vou rasgar um pedaço da sacola aqui Um pedaço basta Só um pedacinho dessa sacola Para me vir cobrindo ele Eu vou cobrir esse encheio direitinho Para quando Porventura vier chuva A chuva também não vai molhar ele Porque se a chuva molhar Vai apodrecer E recapitulando aqui, pessoal Eu quero falar com vocês Quando a gente vai fazer um enxerto assim Você pega Você pega um cavaleiro Semi-lenhoso O cavalo também, pessoal É bom que ele esteja semi-lenhoso E não esteja Que a madeira é tão madura E não esteja tão verde Olha o jeito que ele ficou Não está uma madeira tão madura E nem tão verde Assim, ó A madeira assim, no caso Ela está verde demais Está muito verde Já tem muita ceia, mas está muito verde Pega mais madura do que essa aqui Um pouquinho, ó E pode fazer o seu enxerto aí Que vai dar Nota mil Então, pessoal Se vocês gostou Eu vou agora Estar mostrando para vocês O resultado De uma outra que eu já fiz Tem uns 40 dias 50 dias mais ou menos Eu vou estar mostrando agora Para vocês Se vocês gostou aí Inscreve-me no canal Deixe aquele like Ajuda a gente a crescer aí Muito obrigado Então, pessoal Esse aqui é o vinho só mesmo Está mostrando aí O resultado Para vocês Em outro pé de manga, né Do jeito que ele ficou Ele já está Pode olhar que o saquinho Está bem suadinho aqui O saquinho Como eu sempre ensino Para vocês aí, pessoal A gente deve Quando você for retirar O seu enxerto Vai furando o saquinho Devagarzinho, né Está vendo? Ele está bem suado lá dentro Ou seja Se eu retirar esse saquinho E deixar fatalmente A planta Mesmo ela brotadinha Lá dentro Ela vai murchar Porque a planta Vai tomar um choque térmico Então Eu só vou Estar aqui retirando A sacola Só para me mostrar Para vocês mesmo O resultado E já já Eu volto com esse saquinho Para o lugar de novo Né Porque senão A planta pode aí Estar tomando Um choque térmico E os brotos Pode estar morrendo Estou dando para perceber Pelo saquinho Que ela está brotadinha Esse enxertinho, pessoal Ele já tem uns 60 dias Já mais ou menos Que ele está aqui Então eu preciso Até tirar o saquinho dele Igual vocês estão vendo aí Mas o saquinho está bem molhado É sinal que está bem abafado Lá dentro ainda Né Vou retirar só para vocês verem E depois eu retorno O saquinho novamente Está vendo pessoal Olha que lindo Pode ver que ele fez Uma boa brotação Né Está lindo Maravilhoso Você que gostou aí Do meu vídeo Está bem saradinho Já o pé Pelo que eu estou vendo Eu fiz uma bifurcação Pessoal Da manga carlotinha E eu enxertei Outra manga carlotinha Mas a saber Essa aqui Já estava produzindo Né Então eu peguei Um galho dela E coloquei Numa que não está Produzindo ainda Aí pessoal Para vocês verem Vocês que gostam De fazer enxerte de manga Aí ó É isso aí No mais Se você gostou Muito obrigado Dá aquele like Inscreve no canal Que é muito importante Para nós Para estar crescendo No youtube E no mais Muito obrigado E fique com Deus E fique com Deus E aí E aí E aí